Quem é que nunca esperou Numa noite assim tão bela Coração cheio de sonhos Sapatinho na janela Quem é que nunca chorou Quando viu um bom velhinho Mesmo que fosse o papai Todo cheio de carinho Quem é que nunca pediu Por um mundo diferente Pra trazer felicidade Embrulhada no presente Nessa noite que ele vem Todo mundo é uma criança Toca o sino de Belém Enchendo o ar de esperança Nessa noite que eu não me fiz Vem me dar a tua mão Hoje o coração me diz Vem cantar essa canção Vem me dar a estrela minha Ilumina todo o céu Dava amor e harmonia Com meu papai Joel Lala jovem Lala jovem Com meu papai La-la-la-la-la-la Quem é que nunca pediu Por um mundo diferente Pra trazer felicidade Embrulhada no presente Nessa noite que ele vem Todo mundo é uma criança Toca o sino de Belém Enchindo o ar de esperança Nessa noite tão feliz Vem me dar a tua mão Hoje o coração me diz Vem cantar essa canção Vem me dar a esperança Vem me dar a tua mão 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 Vem me dar a tua mão